Então, minha gente, continuando o assunto que eu estava tratando, fazer resenha do jeito que elas fazem, eu não sei mesmo, não. Mas eu já fiz muita resenha na minha casa. Dia do aniversário da minha menina sempre tinha resenha, aniversário da minha mãe sempre teve, aniversário do meu esposo, do meu, se Deus quiser, vai ter também. É assim que eu sei fazer resenha. Resenha, para mim, é uma coisa boa, é um momento de descontração. Então, isso que essas senhoras fazem, eu não considero como resenha, não. Eu acho que aquilo ali é um ato até de tortura. Porque quando elas começam a fazer tortura ali com as pessoas, meu Deus, você já viu falar que teve pessoas que me passaram até mal. Mas, ultimamente, a tortura que elas estão fazendo é com o Inus Oliveira. O que acontece ali? Tem um ali que diz que é a rainha da fofoca. Ela mesmo se julga assim, ela mesmo se denomina assim. Que é a rainha da fofoca. Então, elas falam do pessoal de rainha Isabel. Porque é assim, uma fala e as outras vão de Maria, vai com as outras e vai emendando, vai falando também. E, inclusive, ela mesmo falou isso. Que depois que ela fez uma resenha lá com o Inus Oliveira, falando, se defendendo lá. Porque é muita marcação que você manda o rapaz. Ela xinga ele de preguiçoso. Gente, elas têm alguma coisa a ver com a vida dele? Será que elas pensam que ele não tem mãe, não tem vó, não tem parente? As pessoas que ajudam ele, elas falam que... Eu nunca vi aquele rapaz pedindo nada. Mas, de vez em quando, quando ele recebe um presente, ele o divulga. Porque, diferente de mim, que eu, graças a Deus, não preciso desse... Não preciso ir ao tubo comer. Mas, tem pessoas que têm isso como profissão. Aí, elas falam assim que ele é preguiçoso. Que ele não trabalha, quer esse, quer outro. Que ele é encostado, quer tomar pitú. E, inclusive, tem uma dessas aí que fuma escancaradamente na frente da câmara. Que ela fica até de madrugada fazendo vídeo, né? Fazendo live. E fumando um cigarro atrás do outro. Soltando cada esbaforado que a gente até sente. Isso aí, gente, eu não tenho muito tempo, não. É na hora que dá para eu ver. Às vezes, já está até gravado lá muitos dias. Cinco dias eu vejo. Às vezes, quando chega a notificação para mim, quando eu estou com um pouquinho de tempo, eu dou uma olhada. Mas, não é que eu fico ali atrás dessa, para eu ficar vendo as coisas. Então, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita atividade. Então, olha, o rapaz, o Inês Oliveira, ele faz a comida dele. Ele cuida das galinhas dele, cuida das coisas dele. Mas, elas querem ver o cara trabalhando de domingo a domingo, igual escravo. Eu entendo que elas querem ver ele assim. Então, antes eu achava essas coisas engraçadas. Eu via e achava engraçadas as fazerem aquilo. Depois eu fui me tocando. Não. Isso não é engraçado a pessoa fazer chacota do outro desse jeito. O cara não está fazendo nada com elas. Elas estão ali fazendo chacota com ele. E eu não acho isso engraçado, não. E outra, só para vocês terem uma ideia, ele fez, ele quis fazer, ele teve o desejo de fazer uma pousada lá, que é ali onde ele mora, é lugar que recebe muitos turistas, essas coisas, é um turismo rural, que está muito em alta. Então, ele quis fazer uma pousada de Taipa, que é aqui de onde a gente mora, quando tem há muitos anos, que se for nas áreas rurais, ainda encontra uma casa antiga lá, que é chamada de Casa de Paupe, que eu mesmo morei na casa dessa. Então, ela falou várias vezes para fazer aquilo de galinheiro, para aquela pousada dele estar aparecendo galinheiro, para ele colocar as cabras lá. E ele foi aguentado, foi aguentado. Aí teve um dia que as medidas enchem. Aí ele ficou sabendo que a casa dela é feita de tábua, de madeira, para falar, ela fica, ela fala que é de madeira. Então, ele falou com ela, assim, que a casa dela é de madeira, que ela é para colocar galinha na casa dela também. Ele falou, mas a casa dela ia, gente, mas a mulher trepou nas tamancas. Mulher trepou nas tamancas e falando que a casa dela é chique, que casa de madeira é casa muito chique, e que a casa do Silvio Santos dos Estados Unidos é de madeira também, tal coisa, coisa e tal. Então, quer dizer, é isso aí que eu fui me tocando. Quer dizer que pode, que pimenta no olho dos outros é colírio, né? Ela falou, falou da casa dela. Quando ela falou da dela, ela não gostou nada. E falou que no Espírito Santos tem uma vila que é só de casa de madeira, que casa de madeira é muito chique, que a casa dela é chalé, ah, tá, é nisso aí que ela vai me tocando. Aí, como eu não gosto dessas coisas que eu aprendi desde cedo, que a minha mãe ensinou que fofoca é uma coisa feia, eu vou e toma, eu... Às vezes, eu dou um palpite, um pitaco lá, né? E eu defendo ele. E outra coisa, hoje eu vi um vídeo, ela dizendo, gente, a pessoa que está aqui no outro, que mora lá longe, sem conhecer, dizendo que o seu Arnaldo está agindo de má fé, não chegou a falar com essas palavras. Não chegou a falar com essas palavras, mas deu a entender que o seu Arnaldo está mentindo, o seu Arnaldo está dizendo que vai pagar uma pessoa para ficar de acompanhante e que isso não precisa, que o paciente em questão não é idoso, então ele não precisa. Gente, quem decide isso é o sistema hospitalar, aqui na minha cidade mesmo, todas as pessoas que ficam internadas, ele precisa de acompanhante. É a exigência do sistema, o acompanhante. E só se a pessoa não puder mesmo, aí tem que evitar, falar que não pode, mas fica sabendo. Mas a exigência é essa, que tem acompanhante. Ela fica de lá, do Rio Grande do Sul, fica lá na casa dela, dizendo que não precisa, tem que ir lá no hospital falar com ela, que não precisa. Então é isso aí, minha gente, tem coisa que... Eu não sei se esse vídeo meu vai dar repercussão, eu não sei que eu tenho poucos inscritos. Ela nem vai ficar sabendo, mas ela vai ver se fica, porque tem alguém que vê e vai falar, vai dizer que eu estou falando dela. Mas eu não falei nome de ninguém aqui. Eu não falei nome de ninguém. E não é a Maria só no mundo que existe, não. Isso aí eu estou dando uma lição aqui, que as pessoas não devem ficar fazendo fofoca, fofoca é uma coisa feia. Então, por hoje é só, não estou lembrando agora. Ah, eu quero dizer para vocês, eu não estou tendo tempo de ficar movimentando o canal. Até quero dizer para vocês, que essa senhora vive dizendo que meu canal não cresce. Mas ela fala isso desde quando eu tinha 500, eu tinha 500 inscritos. Até que quando eu estava perto de 50, 500 demorou demais para pedir ajuda. E que eu, assim, eu peço ajuda, mas eu ajudo as pessoas também. Ela me ajudou a pedir para o pessoal dela poder visitar meu canal, e foi muito bom que eu ganhei 12 no dia. Mas eu ajudo também os outros. Ela também ajudei, ela divulguei o dela também, compartilhei, está no meu Facebook. É assim, é um ajudando o outro. Então, minha gente, eu vou terminar por aqui, para não ficar muito longo. Esse foi feito em duas partes esse vídeo, que é o número 1 e o número 2. Terminando aqui agora, mandando um abraço para todos os meus amigos, que são abraçados comigo no meu cantinho. Garrafa decorada do Bessa Meio Ambiente. Meu nome é Eva. Quem não sabe? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijo! Mas não esqueça na cabeça, não. Se eu tiver de monetizar esse ano, tá bom se for ano que vem. Bom também. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijo!